A Câmara Municipal de Santa Helena aproveitou a última sessão do período legislativo 2015, nesta quinta-feira, para realizar uma solenidade especial de entrega de título de cidadão para 15 pessoas. Entre os homenageados estão empresários, advogados, empreendedores e cidadãos comuns, mas que possuem forte vínculo social e cultural com o município. O presidente da Câmara ressaltou que todos os homenageados são merecedores da honraria. Ele explicou também que, além da entrega dos títulos, a sessão desta quinta fechou os trabalhos do legislativo, fazendo um balanço positivo das ações dos parlamentares em 2015. São pessoas que têm um vínculo muito forte com este município. Como se pode perceber, são pessoas que têm um trabalho, que têm uma vida ligada a esta cidade. Então são títulos muito merecidos a estas pessoas. A gente está encerrando o nosso período aqui na Câmara com um saldo positivo, onde foram votados diversos projetos que beneficiaram toda a população, como recentemente tivemos a aprovação do crédito especial para a entrega de ração animal para os agricultores de pequeno porte, que é uma inovação do prefeito Emanuel. E como estamos em festa, estamos em festa, completando 54 anos de emancipação política, a Câmara faz parte deste evento. Papai Noel andou hoje aqui e deixou essas pessoas como nossos filhos, irmãos. E hoje eu tenho a honra de dizer que Santa Helena ganhou muito com essas pessoas, porque o sentimento da irmandade, da titularidade, é uma honra muito forte. E essas pessoas que aqui receberam são pessoas íntegas, pessoas que têm compromisso, homens e mulheres de bem. É um orgulho muito grande nesta noite festiva aqui na cidade de Santa Helena, véspera dos 54 anos de emancipação deste município, recebei junto com 14 colegas a homenagem de título de cidadão santalenense. Eu que já tenho raízes fincadas nesta terra, tenho familiares que aqui residem, sou eleitor do município há mais de 12 anos, tive também a honra de hoje receber este título. Ser declarado cidadão santalenense é acostar-me aos fundadores desta terra, é considerar-me aqui parado ao grandíssimo Raimundo Luiz, a Gonçalo Vitoriano, a Joaquim Alves, que nos primórdios e antes de 1960 fundaram a comunidade de Canto de Feijão, que hoje deu lugar ao município de Santa Helena. É acostar-me também ao engrandecimento desta terra, a esse povo batalhador que representa muito bem a mártir que denomina este local, Helena de Constantinopla, considerada pela Igreja Católica como Santa Helena. E é, acima de tudo, um engrandecimento pessoal, uma congratulação e um desejo alcançado, uma meta buscada de vida, em ser considerado filho de uma terra que sempre me acolheu, da qual tenho familiares e me orgulho muito de dizer hoje que sou cidadão santalenense. A nossa equipe, conversando ainda com as personalidades, estamos aqui ao lado de nada mais, nada menos do que Fonfon. Quem é de Cajazeiras, quem é da região, já ouviu falar, já conhece. Então, Fonfon, você vindo até Santa Helena agora, se tornando de fato direito, cidadão santalenense. Bem, como filho de Santa Helena, que eu já há bastante tempo me considero filho de Santa Helena, não, porque era um pouco antes, a cidade foi criada um pouco antes de eu nascer. Então, já nasci em santalenense, certo? E passei muitas vezes por aqui, enquanto menino, indo para as pombas, no Ceará, na fazenda do Sr. Bispo, Dom Zacarias Rolim de Moura, que eu gostava de passear e passar parte de minhas férias lá, com os sobrindeiros, brincando por lá. E no tempo mais antigo ainda, Daciano Soares, eu vim aqui jogar futebol, com todos aqui. E sempre foi uma alegria e um conforto para mim, vir a essa cidade. Por isso que eu nunca deixo de vir. Entro sempre por aqui e saio por aqui, voltando ao Piauí. Eu sou profundamente agradecido a receber esse título, que eu acho que para mim é quase pesado demais. Não por ser paralítico, mas por causa da importância do título. Então, Santa Helena merece pessoas realmente dignas de títulos como esse.